Nesse vídeo eu estarei disponibilizando o link pra vocês entrarem no melhor jogo de Pokémon do Roblox, o Pokémon Brick Bronze. Isso mesmo, galera. Então, fiquem aí até o final que eu vou estar disponibilizando pra vocês. É rapidinho. Tá achando que tá no comentário fixado? Não, galera. Dessa vez não tá no comentário fixado. Então, assistam o vídeo aí que uma hora eu vou estar falando pra vocês. Então, bora lá. E aí, pessoal. Beleza? Wolf aqui de volta no canal pra mais um vídeo. E hoje, galera, é mais um vídeo de link pra vocês. Mas antes de estar disponibilizando o link, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Aqui são vídeos quarta e sexta. E shorts segunda e sábado. E eu sempre estou trazendo o link do jogo pra vocês. E códigos. É, galera. Tô trazendo códigos também. Eu já ensinei pra vocês onde conseguir o XP Sherry, vários pokémons como Riouro, Bagon, Dratini. Enfim, galera. Também, onde conseguir o Ash Greninja, pedras de evolução e de Mega Evolução. Como conseguir itens de graça, tipo dinheiro, pedras de Mega Evolução. Enfim, várias coisas. Todo dia, de graça. Então, galera, por favor, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal pra estar me ajudando. Vamos unir aí essa nossa comunidade do Pokémon Brick Bronze. Esse jogo tão incrível. Agora tá tendo várias e várias cópias desse jogo, né? Porque, tipo, todos esses pokémons Brick Bronze que estão aparecendo por aí são cópias, né? Porque o original foi deletado há cinco anos atrás. Mas até que essas cópias estão sendo muito boas, sabe? E tem novidade chegando. Tem um novo Brick Bronze aí, galera. Que, tipo, ele é meio que remasterizado, tá ligado? Cês vão ver. Cês vão ver. Só aguardem aí no canal que tem coisa nova chegando, tá? Sério. Nossa, é top demais. Muito, galera. Então, dá uma segurada aí. Mas, enfim, bora lá falar do link do jogo. É, finalmente o link do jogo. Vocês que estão acostumados a chegar e já ir clicar lá nos comentários e pegar o link. É, galera, o link não tá lá, não. Mas outras pessoas já me conhecem e já acharam o link aí. Mas, enfim, pra você que tá até agora e que ainda não sabe onde está o link, tá aí na descrição, galera. Então, bora lá jogar esse Pokémon Brick Bronze do Roblox aí. Esse Pokémon do Roblox que é simplesmente sensacional. Bora lá. Você aí que chegou aqui até o final e quiser me adicionar lá, manda uma solicitação lá no Silenced Comment 99 ou aqui embaixo nos comentários. Pega e fala aí qual que é o seu nome no Roblox que eu vou estar te adicionando. E, se ainda não é inscrito no canal e chegou até aqui, por favor, se inscreva, né? Mas é isso daí, pessoal. Fiquem com Deus e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho